Salve salve meus amigos e minhas amigas sejam todos muito bem-vindos a mais um tempo passando de nível desculpas aí pelo atraso do passando de nível aqui a gente teve alguns problemas aí durante a semana nosso colega Felipe aí tá ele não pôde vir gravar com a gente mas estamos aí trazendo firme e forte para vocês durante as semanas aí acho que pela primeira vez falando de videogame aqui tô com o nosso que descritor Rafael Vandrói bom tá aí pela primeira vez aí falando sobre games aí eu sou um amante de jogos aí cresci jogando muitos jogos aí com Léo aí e vamos falar um pouquinho de alguns jogos que marcaram nossa nossa infância nossa adolescência vamos trazer um pouquinho para vocês então aproveitar que tá nós dois aqui mesmo a gente vai fazer nossas indicações mas a gente vai trazer um pouquinho da nossa da nossa adolescência aí para vocês vocês indicando os jogos que a gente jogou na nossa adolescência mas antes segue nós arroba multiverso ponto da geek a gente tá direto postando coisa lá Josimar superativo lá na rede social Rafael que está aqui é participa com ele do qualquer coisa é liga o celular faz live fala de qualquer coisa né então é normalmente as lives são as quartas-feiras né E aí o Josimar faz vários cortes né é fora isso tem os nossos outros podcasts degustando cine geek tá voltando aí também é Josimar inclusive no Instagram tem um corte explicando sobre cada um dos podcasts sobre cada uma das das coisas que a gente faz aqui no multiverso então fique à vontade sigam a gente lá e não percam nada se você quiser saber saber do meu trabalho arroba nerd kit no YouTube arroba nerd kit com dois t's no Instagram é canal 100% focado em RPG de mesa se quiser dar uma passada na loja lá loja nerd kit clube.mercadoshops.com.br tem jogo de Play 1 Play 2 Play 3 Play 4 Play 5 Xbox One Xbox 360 tem um monte de coisa lá tem um monte de coisa de RPG também então quem quiser dar uma olhadinha e pô adquire um joguinho aí que ajuda a nós aí e aí Rafael redes sociais e caramba pátria bom galera se vocês quiserem conhecer um pouco meu trabalho meus livros que estão na Amazon entre lá no meu perfil no Instagram arroba Rafael Vandrói entre no link da Bia que vai direcionar vocês direto para o perfil do autor lá dentro da Amazon onde estão disponíveis meus livros para quem gosta de fantasia épica tem o oitavo guardião o levante das sombras e para quem que gosta de fantasia urbana tem a 25ª hora livro 1 convido vocês a darem uma olhadinha pode até dar um feedback que vocês acham também do livro seria muito bom para mim beleza pessoal é isso aí e esperem que vai sair coisa nova envolvendo os contos de Vandória então fiquem ligados aí no multiverso da game então sem mais delongas vamos fazer as nossas indicações e para nós relembrar algumas coisas aí vamos lá bom eu ia falar de um jogo aqui um jogo que é um jogo que é um jogo de um jogo que eu tenho aqui na minha coleção tudo mas eu acabei mudando ele né acabei mudando a pauta porque como eu falei no início a gente vai falar um pouquinho também da nossa adolescência infância e jogando videogame é a indicação que eu quero trazer para vocês é de uma trilogia que a gente se divertia bastante no play 2 na época e arrancava risada arrancava rage que é a trilogia senhor dos anéis de playstation 2 sem por cento baseada no na trilogia dos filmes né ele saiu é o cada jogo saiu meses depois que o filme lançou aqui no brasil o filme sair ali no final de novembro começo de dezembro no fevereiro em fevereiro do ano seguinte já saiu o jogo de o professor de anéis já saia o jogo dublado pelos próprios atores que do elenco né eu achava que fosse as falas do do filme que os cara colocava mas não ela tudo redublado tudo refeito e tem vídeo no youtube aí dos cara fazendo essa essa dublagem aí né é um jogo sim é recém slash com update de o personagem então você pode comprar combos por personagem todo final de fase tem uma pontuação você pega essa pontuação esse xp que você ganha com a sua pontuação é e ganhar pontos ali para você comprar combos né a gente usava ali dois três combo no máximo mas a gente gostava de comprar tudo a gente juntava acho que era o xp né a quantidade de atributo a gente pegava já comprava já o combo tipo sabe que eu acho que é da hora acho da hora tipo assim a gente assistiu o filme no cinema aí passava um tempinho a gente ainda tava na raiva que a gente tava jogando rpg pra cacete depois que a gente jogava assistir o filme tipo assim a gente assistiu o filme ia jogar rpg e a gente tava hypado tipo na no senhores anéis na época aí saiu o jogo a gente comprava e ia jogar na casa do nosso amigo o rafael aí a gente a gente ia jogar lá tipo a gente tava toda imagem chegava tipo cara a gente chegava de tarde isso aí à noite da casa do cara a gente acampava na casa dele jogando isso cara era o dia inteiro literalmente a gente jogando e era muito da hora era muito da hora é e né e era na época que ele instalava videogame na sala então a gente ficava jogando na sala a mãe dele querendo a mãe dele querendo ela passava direto ela passava na frente da TV para passar a mãe dele esse moleque não vai sair daí não aí chamava o Rafael para conversar na cozinha aí voltava e a gente tava lá jogando era eu ficava todo mundo eu você todo mundo aí tinha até o Pedro né que aparecia lá para jogar também é um monte de gente mano era muita gente que só tinha dois controle só tinha dois controle mas a gente dava um jeito de passar controle sei lá ou desculpa é morria a gente passar controle isso todo mundo jogava é às vezes assim a gente escolhia a gente escolhia personagens que os outros não gostavam então por exemplo se você for jogar aí o o as duas torres por exemplo o jogo começa com o Aragorn os quatro lá o Aragorn o é o Legolas o Gimli e o Gandalf no começo depois que você vai pegar o Frodo que você vai pegar o Sam e tal e era uma briga porque por exemplo se eu começasse com controle eu ia escolher o Gimli você era o Legolas né eu era o Legolas então tinha gente na sala que queria ficar usando magia então queria jogar com Gandalf aí que no caso era o dono do videogame aí tinha outros caras que queriam o Aragorn então quem pegasse o controle ia lá e aí o que acontece quando você vai passando de nível com os personagens você só vai evoluir aqueles aqueles personagens se na segunda fase você for pegar lá o Aragorn o Faramir que aparece depois o Sam o Frodo eles vão começar nível 1 vai tá tudo zoado e aí por exemplo por exemplo tá eu Léo o Léo tá jogando com o Gimli tá nível 5 vamos supor e eu vou querer jogar com o Legolas nível 1 porque alguém estava jogando com o Gandalf tipo ele não vai voltar no nível 1 tá ligado ele vai jogar personagem nível 5 e eu com nível 1 tá ligado isso e aí o cara que começar com o personagem novo nível 1 nas fases seguintes vai tá né então praticamente vai ser o carregado ali né porque vai morrer bastante tem que tomar cuidado só tem um ou dois combo então era toda essa treta aí que tinha então essa a gente era tão viciado nessa época nesse jogo que a gente ficava com fome lá na casa do cara jogando né e tipo tá com dor de cabeça porque ficar na frente do videogame o dia inteiro e não ir embora enquanto mãe dele não arrancasse de lá tá ligado sim e a gente era capaz de repetir a fase só para deixar todos os personagens no nível máximo com todos os combos exatamente no retorno do rei tem uma fase que específica para os hobbits então tem uma fase lá que você controla o tem o Gandalf também já com a roupa branca mas ele é lá na floresta de Isengard lá aí você pode controlar o Pip e o Merp então aí é como o Pip e o Merp não aparecia para frente no jogo então a gente ficava repetindo a fase para pegar todos os combos do Pip e o Merp porque eles só iam aparecer lá na frente na guerra da do abismo e depois lá na porta de Mordor só então a gente ficava lá pegando o combo dos dois até chegar no no nível tal de pegar tantos combos para aí a gente poder ir para frente então a gente ficava um tempão é o pano os personagens lá para para pegar o nível máximo e dava treta hein e dava treta né e dava treta no meio do jogo viu gente a gente não passava o controle mano se morrer passa o controle a gente não morria que o jogo não é difícil e na época a gente não tinha celular não não na época a gente tinha mano então tipo não tinha que ficar fazendo a gente ficava só olhando os caras jogar tá ligado aí tipo a gente vai ser o cara vamos começar a colocar tempo aí para ver para começar a passar o controle não morrer passa o controle só e a gente não morria cara e não morrer era muito difícil aí tipo quem pegava o controle nossa dava vida na hora que tava jogando para não morrer para não passar o controle porque tinha muita gente esperando e tipo é os cara fazia maracutaia para poder ir mais cedo é acordava o moleque sei lá dormia até tarde nossa a gente acordava a gente ia lá acordar ele para para chegar primeiro não às vezes ele dormia levantava acordava né abriu o portão para a gente a gente lá e voltava a dormir na sala e a gente tava jogando era engraçado mano a mãe dele ficava brava a gente não tinha limite não quanto ela não expulsava a gente a gente não saia de lá não nossa quantas vezes minha mãe ligava lá falando para eu subir eu falava já estou indo já passava duas três horas só tinha uma coisa que tirava a gente né que era o rpg então se chegava lá o mestre de rpg aí a gente parava para jogar parava todo mundo aí quem não jogava o rpg ficava jogando o jogo que era tipo o pedro os caras lá que não jogavam rpg com a gente eles pegavam e ficavam jogando os senhores anéis mas bravamente a gente escutava um barulho de um combo alguma coisa assim a gente corria lá para ver o que está acontecendo não e a gente era folgado porque a gente ficava bravo se os caras trocassem o jogo a gente estava lá jogando rpg a gente estava lá escutando escutando tipo ó tá musiquinha do professor dos anéis tá combando não sei o que aí quando o cara parava a vou colocar sei lá o ufc vou colocar qualquer outro jogo lá de futebol lá sei lá o que ficar bravo o cara parou de um de um paus personagem mano tá louco pode voltar aí de cara bravo mesmo sem vergonha nenhuma a gente ficar bravo os cara ficar bravo com nós porque a gente ficava a gente se metendo no jogo deles é e o mestre ficava bravo porque a gente parava o jogo para chamar atenção dos caras cara da hora a gente era viciado tá louco era viciado mas a gente a gente chegava às vezes tipo meio dia uma hora na casa do menino lá a gente saia de lá que 11 horas à noite às vezes até mais até e cara assim eu recomendo muito esse jogo ele é muito divertido ele não é difícil de jogar é bem de boa pode pôr no hard aí que você fica de boa mas ele é muito emocionante assim porque você não é só sai correndo e batendo você tem que abrir caminho para você fazer objetivos dentro da fase então por exemplo é a primeira fase do das duas torres das duas torres não do retorno do rei a primeira fase você está no meio da batalha de da do abismo e aí você tem que correr correr para o canto da fase para você atirar as catapultas porque os caras vão destruir o portão lateral lá então e para chegar nessas catapultas você tem que bater no surrando orc três de orc ouro que rai atrás juro que rai até chegar e aí você tem um tempo que o cara demora para puxar o a catapulta e lançar a pedra que nesse tempo pode chegar um orc de bater e interrompe lá o seu a sua jogada para você ter que repetir né então é doideira mano é doideira o jogo é ele até dá umas travada no play 2 porque é muito frame né muita coisa acontecendo e até o play 2 dá umas travadinhas de vez em quando ali mas dá para jogar de boa depois ele depois ele vai mas é um jogo assim puta um jogo não é uma trilogia assim que é divertido demais nossa e gritava de madrugada em jogando de madrugada na casa do cara a gente tava gritando a gente jogava a gente gritava bastante cara era muito a gente era muito barulhento todo mundo gritando zoando nossa era é nossa assim um dia a gente contra a fran pedir desculpa é que a gente acampava muito lá na casa dele nossa senhora de desculpa para ela como a gente ficou folgado aí não a gente eu nunca dormi lá mas o michael já dormiu várias vezes lá ele viu se ficava viciado naquele ragnarok aí ele tava jogando direto lá ragnarok antes disso era o the sims 2 ainda na época diablo 2 também diablo 2 o diabo 2 a gente zerou aquela vez na casa foi um bom jogo você ter falado ragnarok online mano como a gente jogava essa merda velho hoje em dia galera até recomendo para vocês aproveitando que é um podcast recomendação saiu aí o ragnarok origens né e eu dei uma jogadinha dá para você jogar no pc dá para você jogar no celular é de uma jogadinha ele é bem gostosinho de jogar ele é bem nostálgico assim apesar dos gráficos bem melhores do que o de antigamente então fica aí mais uma indicação para vocês mas cara é muito louco o ragnarok velho nossa senhora como a gente jogava as musiquinha que era engraçado não a guerra da imperium lá meu deus do céu velho era da hora mano a gente jogava aí eu só que ele ficou tão viciado que ele dormia lá cara para jogar ele não dormia né ele varava a noite acordar a noite jogando Rafael dormia mas ele varava a noite jogando e aí e o jogo que você vai trazer para gente cara o jogo que eu vou trazer é um jogo que para mim revolucionou na época para quem não sabe tá gente eu sou meio antigo tá sou bem antiguinho então é um jogo que na época era top dos tops sabe é um jogo que eu joguei me viciei tava jogando direto que é a trilogia do God for our principalmente o God for our God for our um jogo que todo mundo conhece quem tava lá quando lançou na época que lançou sabe como que é um negócio bem bem da hora negócio bem interessante a gente é eu lembro que na época não tinha dinheiro comprar o CD original foi caramba aí tinha uma banquinha no shopping aqui da cidade aqui de jacarei que era dois jogos por cinco reais não dois jogos por atrás tá aqui eu vou pegar um aí quando eu lançar o dois eu vou já vou comprar o dois também eu lembro que eu peguei ele mas não lembro que eu peguei aí eu peguei para jogar cara mas eu varava a noite jogando eu pegava numa sexta-feira à noite depois de serviço e ficava jogando até sabe lá Deus que hora cara porque o jogo era muito bom cara o gráfico era muito bom para época e a jogabilidade com aqueles puzzles que tinha no God for our você começar a upar as coisas no God for our nossa é muito da hora é um joguinho que para mim pelo menos né eu não canso de jogar gosto muito de jogar e não importa a idade que você tem se você ver alguém jogando bendito God for our você vai parar do lado vai ficar olhando entendeu e é um jogo que traz muita mecânica da hora sabe mecânica de combate boa uns combos bem mais plásticos né para você que tem uma visibilidade tipo é como posso explicar que tem uma beleza no combo né que você vê o movimento tudo para época nossa era lindo demais é um jogo que marcou bastante a minha adolescência aí para para a maioridade aí eu gostei bastante esse jogo tendo fazer a coleção de novo dele aqui a nova trilogia nos novos jogos do God for our não tem que falar é são fantásticos esse essa essa trilogia do play 2 e do play 2 do play 3 né que o 1 e o 2 do play 2 cara esses daí marcaram muito a assim a minha vida aí de um dos games assim gosto demais demais cara eu tenho eu tenho uma história com o God for our que é o seguinte fui para a praia com a família né E aí a gente levou um primo um primo você não chegou meu você não chegou conhecer ele não o Paulo Henrique você não você não conheceu ele não ele foi né eu peguei o play 2 e levei com os joguinhos lá tinha black tinha tinha o God of War e o é o God of War o primeiro e aí mano é não tinha nada para fazer a gente começou a jogar black jogo jogo outro joguinho lá e tal falar vamos jogar God beleza eu nunca tinha pegado o God para jogar assim diretão eu só joguei para cá dos outros tal mas nunca peguei para jogar assim diretão então vamos jogar beleza mano aí pegou baixou o volume lá porque na onde a gente tava lá a gente tava dormindo na sala mesmo então a gente ficou jogando cara a gente jogou a gente zerou nós fomos do início ao fim do God of War varado no hard a gente zerou o jogo mano quando a gente zerou desligou deitou para dormir já era hora de acordar para ir para a praia mano aí imagina nós indo para a praia mas vocês levaram videogame para a praia sim a gente levou videogame para a praia tá certo tem que levar e é isso mano aí para curtir a praia no dia seguinte a gente mal pude esperar para ir embora para dormir porque a gente não tá aguentando não e se você não jogasse de novo né é mas aí a gente não tá aguentando mesmo não a gente não acabou não não jogando não nossa velho Varama do jogo é tão bom mas tão bom tão viciante que a cara é um jogo da hora não é um jogo que não importa quem eu falo não importa a idade não importa de gênero nada se você ver alguém jogando esse pedido de word for você vai parar do lado para ver cara não tem como não parar do lado para ver isso que você não pedir para jogar ainda né é o meu caso porque esse jogo é um jogo muito gostoso de jogar para mim não cansa eu tenho uma história da hora eu gosto muito história de fora só de forma muito da hora muito bacana então acho que foi por isso acho que foi bem por causa não só por causa do gráfico né da jogabilidade mas também por causa da história do jogo que me encantou sabe um jogo muito bacana história muito boa eu acho que o God of War cara ele foi uma surpresa para todo mundo assim né porque ele não quando ele saiu a galera tava vidrada lá no devemai cry nossa bom também bom também mas ele veio assim veio do nada e os cara falou puta mano que jogo genérico né vai ser mais um jogo genérico mas não o jogo com a mecânica foda acho que foi o primeiro jogo de extrema violência que eu joguei na vida nossa verdade era as asas da Zarpia da hora na primeira coisa que se faz é é cortar a cabeça da serpente marinha velho e sangue jorrando para tudo que é lado então tipo foi o primeiro de extrema violência e a gente caramba mano desse jogo caramba olha onde chegou né violento para caceta tal e eu lembro que eu joguei primeira vez na casa do Eduardo de um amigo nosso e a gente caramba mano que isso que jogo é esse aqui não sei o que quando a gente piscou já tava saindo jogando nas capas das revistas já tava fazendo puta sucesso aí é mundo afora e tal e é isso cara nossa God of War é um dos melhores melhores jogos que eu já vi assim os primeiros é outro os novos são muito lindos tudo e tal mas eu acho que os primeiros os três primeiros aí marcaram não tem como aqueles três primeiros ali marcaram somente os dois primeiros do play 2 esses dois aí esses aí marcaram para valer todo mundo ouviu falar de God of War não tem como ter um carinho especial com esses dois jogos aí muito bons mesmo principalmente dois dois tem um gráfico muito bonito para a época para a época dois é muito bonito a história não se perdeu em nada inclusive eu tenho até uma camiseta do God of War aqui só que é o três né que eu tenho bom é isso Rafael muito muito obrigado aí pela sua presença imagina cara que agradeço obrigado a importar participando passando de nível sempre que precisarem aí então aí falar um pouquinho de games aí algumas coisas que marcaram nossa infância obrigada pelo convite é isso então até a próxima valeu valeu tava eu o Léo e uma galera uma cambada mesmo de gente jogando a gente tava na casa desse desse outro amigo nosso que a gente passava a noite o dia inteiro na casa dele jogando e aí ele comprou um jogo chamado UFC aí a gente falou pô que da hora né vamos jogar vamos jogar inocentemente a gente sentei na escada da casa dele e aquele jogo do UFC quando a gente joga é de luta tá aí a gente ficou a gente fica empolgado e mexe o controle o play 2 não é não era assim fio na época era com fio e vai o jovem aqui na empolgação não sei contra quem que eu tava lutando não lembro contra quem que eu tava lutando lá na hora eu puxei o controle na empolgação o PS2 saiu da mesa e caiu de cara no chão ele tinha acabado de comprar o play 2 acho que foi no dia anterior ou no dia eu acho não lembro agora aí ele caiu de cara no chão ah não não foi no dia não né Léo foi mais pra frente né que ele comprou foi bem mais pra frente foi bem mais pra frente eu tô viajando o videogame caiu eu falei puta que pariu eu gelei mas eu gelei que a minha alma não saiu não a minha alma saiu do corpo e voltou eu comecei a sofrir cara aí todo mundo olhando na minha cara eu falei não não pera aí vamos ligar de novo aí ligou funcionou eu falei bom gente eu vou embora falou que vocês eu peguei e fui embora aí depois que não funcionou direito não é ele foi embora e ele só voltou a dar as cara depois de sei lá um mês e meio a gente chamar ele pra tudo pra sair pra jogar basquete pra pra jogar videogame jogar até o rpg que que ele era viciado ele não foi ele sumiu simplesmente sumiu e é isso essa é a história valeu gente tchau 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 Legenda Adriana Zanotto